Atenção cabelereiros, os melhores cabelereiros do Brasil usam esse produto. A SC Hair Cosmetics lançou esse produto. É 100% ouro concentrado com silicone. É um produto para escovar seu cabelo, dar um realinhamento capilar, dar um brilho. O produto é para finalizador final, vai deixar você mais bonita. Fala conosco, o telefone está no rodapé.